Cara, eu tô perguntando o que a gente tem aqui de louças, assim, tipo umas louças mais bonitas, diferentes. Vamos ver o que tá naquele balcão ali, ó. É, meus amigos, bem-vindo à cantina do Zelão. Ó. Fervendo o negócio. Banhão, o que que você tá procurando? Cara, eu tô procurando coisas que a gente pode utilizar na nossa composição. Mas se eles chegam entrando mesmo e já era? Sem medo? Chega invadindo, porque, puta velho, a galera ela é muito acostumada dentro de um restaurante a trabalhar com aquele fluxo frenético, louco, tá ligado? E eles não entendem que, na maioria das vezes eles não entendem que existe uma diferença, né, do alimento pra fotografia e do alimento que é servido. Então se deixar, vai vir exatamente como é servido e a gente acaba tendo aqui um trabalho meio que... Dobrado. É, porque depois eles vão pedir pra refazer. Então eu tô procurando coisas e elementos que a gente pode utilizar nas composições aqui. Bom, 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 bem, né? O restaurante funciona na loucura. Essa é a parte legal. É lógico que é. O negócio não tem que ser só bonito, tem que ser verdadeiro. Esse aqui é o... Essa é a estrutura do restaurante. A cozinha. 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 E é aqui onde a gente tá fotografando. Cara, eu nunca vi um mapa do restaurante, achei bem louco isso. Ah, ó, separaram acho que duas garrafas. É esses dois mesmo, justamente esses dois. Eu que coloquei ali. Legal. O pessoal tomou muita cachaça do local. Então, cara, perfeito. Eu quero uma cachaça, eu quero um copinho... Três da tarde não, cachaça? Cara, isso pode cachaça essa hora? Tá doido, hein? Cara, a cachaça vai ser só pra compor mesmo, porque nem o cheiro eu consigo sentir. Você quer um copo? Eu quero um copinho de cachaça e a cachaça. E uma boa cachaça. A cachaça compra limão, geralmente? Limão. Então traz alguns limões. Alguns. E uma faquinha aí, de três facas também, por favor. Como vocês estão... E aí? Chegamos, né? Chegamos aí. Cantina dos Anãos, meus amigos. Seja muito bem-vindo. São Bernardo do Campo. Seja muito bem-vindo ao canal Estúdio Máfia. Aqui você vê tudo sobre fotografia de produtos, fotografia de elementos. E a vida de dois caras malucos, insanos, enfrentando e desgravando o mundo da fotografia. O maior objetivo de... Grana! Dinheiro! Money, 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 money. Afinal, mano, eu não vim a passeio. Eu só passeio no final de semana. E olhe lá. É isso aí. O passeio já foi ali. Já nos alimentamos. Na verdade, eu posso ser bem honesto. Eu passeio todo dia, porque toda vez que eu vou fotografar, eu tô passeando. É, porque a gente gosta muito do que faz. Então, se você ainda não conhece o nosso canal, meus amigos, já se inscreva. Compartilhe com seus amigos fotógrafos e tamo junto. Se você não fizer isso, vaza. Qual é a sua desculpa? Fala pra mim. Tem desculpas? Pra mim não tem desculpas. Zero desculpas. Zero. Opa! É isso que a gente tá falando, meu amigo? É isso que a gente tá falando, meu amigo. É isso que a gente tá falando, meu amigo. É isso que a gente tá falando, meu amigo. Posso tomar direto aqui no bargalão? Você bota um pouquinho do lado assim. Isso aqui tá boa. Tá boa mesmo. Essa é a melhor que tem na Paraíba. Tem cara de ser boa, hein? Toma um barinho. Não, não toma, não tô brincando. Depois você deixa ela num copo, serve um pouquinho num copo assim, só pra botar... Eu pelo menos não tomo cachaça. Acho que pega bem, botar um pouquinho assim no copo do lado. Sim, sim. Já um pouquinho na taça. Limão tá vindo, eu preciso de um potinho com azeite ou a garrafa de azeite também, tá? Perfeito. Pode deixar tudo isso aqui que a gente vai utilizar. E esse gorinho você tá com vinho, bebê, tá? Você tá trabalhando quanto tempo no zelão? Eu vou fazer nove anos. Nove anos? Aqui, se tem menos de dez, não vale, né? Trinta e poucos anos. O que ele tem de zelão tem de vida. Idade, idade. O Reinaldo é uma casa boa, né? Pra trabalhar. Bom de trabalhar? Bom de trabalhar, muito bom. É isso aí. O que você faz aqui? Eu sou gerente. Você é gerente da casa? Então é você que manda. Eu mando em nada, né, Reinaldo? Não tá mandando, não? Não, eu tô nada. Qual o seu nome? Marcos. Marcos. É isso aí, Marcos. Você veio da Paraíba? Vem da Paraíba. Você veio? Eles te importaram, então. Ih, essa magua é maravilhosa. Foram te buscar a Paraíba e vão vir trabalhar comigo aqui. É, isso mesmo. Legal. Com certeza. Qual que eu tinha essa cachaçinha? Matuta, a melhor da Paraíba também, viu? Olha aí, ó. É isso, cara. É disso que a gente tá falando, tradição. Quando a gente falou que a gente tava vindo pro restaurante tradicionalíssimo, até a cachaça é tradicional. Até o gerente é tradicional. Vem pra cá, só não vou conhecer essa casa, que é a melhor da ABC. É isso aí. Eu vou deixar o arroba aqui da Cantina do Zelão, lugar top. Eu, quando eu era criança, eu moro, eu sou de São Bernardo a vida toda, né? Eu sempre ouvi falar da Cantina do Zelão, nunca tinha vindo aqui. É isso aí, vamos pra cima do mundão. Agora é hora de criar a produção e vamos... Puta. Agora vai ser insano. Segura. Começamos, meus amigos. Caldinho de Mocotó? Caldinho de Mocotó na moral. Caldinho de Mocotó? Não tem a moral de comer. Não tem a moral? Cara, o caldinho de Mocotó, pra quem não sabe, é praticamente um energético, cara. Os nordestinos comem muito. Você curte o caldinho de Mocotó? Muito bom. Você toma de café da manhã? Não, café da manhã não. Os caras lá na obra tomam de café da manhã. Aí, ó, o teu resminho, só pra finalizar. Ó, eu vou te deixar uma dica, hein? Chutou o tripé, dá problema, hein? Bicou o tripé, já é. É treta do set. Vamos pro primeiro. Esse é o primeirinho, com pozinha na moral. Pode fazer um fiofio, por favor? Ah, não dá. Legal quando a gente coloca a dona do negócio pra trabalhar, né? Fala aí, Rosa. É. O bagulho é louco. Tem que trabalhar e comer. Trabalhar comendo ou comer trabalhando? A resposta tá aí, né, cara? Do meu garoto, muita pimentinha. Essa aqui vai direto, ó. Ó, ó. Isso aqui que você pediu, Magno? Foi isso aqui? Ah, entrou na composta. Uou! Aqui, quem sabe fazer ao vivo. Onde será que ia entrar isso, hein? Nossa, bonito. Cara, confesso que a gente saiu de lá achando que seria difícil, mas tá muito fácil. O negócio é realmente muito bonito. A gente só percebeu que na internet ninguém teve a capacidade de colocar uma luz decente e fazer uma composição bonita. Porque, cara, o produto em si é brilhante, é bonito, tem vários elementos, várias cores. E, meu, fora que tudo que é de cultura, né, por exemplo, nordestina, japonês, o que for, tudo que é cultural é muito mais fácil de você produzir. Curte? Tá curtindo? Amo. Caldinho no feijão? Só um, é, isso, pode jogar até por cima, pra ele dar aquela escorrida, criar um, ó. Ó, nossa food styling de hoje é a Rose. Quem quiser contratar uma food styling de respeito, é a Rose que fala. Rose ou Meire, ou Rose Meire. Um detalhe muito importante, ó. Normalmente, por mais que você passe a informação, é bem capaz que as pessoas não entendam essa informação direito. É muito comum você ter retrabalho mesmo passando a informação duas, três, quatro vezes. Então não tenha medo de falar, porque é o seu trabalho que tá em jogo. Aqui, por exemplo, a gente pediu pra que montasse o produto apenas nesses pratos, ó. Apenas nessas, nessas, nessas travessas. E a maioria deles vem na de alumínio. Beleza, a gente sabe que de praxe eles servem aqui. Mas pra fotografia não vai ficar bonito, vai ficar bem melhor nas cumbukinhas marrons. A gente mandou voltar o prato e assim que funciona. Porque pra imagem, cara, não tem meio termo. Ou é, ou não é. Manja. Job encerrado, Magnes? Ufa! Mano, ficou muito legal esse trabalho, hein? Primeira vez que a gente fotografa a comida nordestina. Eu fiquei muito feliz com o resultado. Funcionou. Afinal, recentemente eu falei lá nos meus stories, lá no Fast Photo. Vou deixar o arroba do Fast Photo pra quem não acompanha a gente nas redes sociais e o do Mafia também. Por favor. Pra quem não sabe, o Felipe cuida do perfil do Estúdio Mafia e eu cuido da parte do Fast Photo. É isso aí. No Estúdio Mafia o Felipe fala mais sobre venda, sobre partes técnicas de iluminação. Estúdio. Tudo. E eu fico mais com a parte ali de criar, a parte criativa da parada mesmo, né? Sobre composição, sobre luz. Enfim, sobre produção, pós-produção. Então, foi a primeira vez que a gente fez comida nordestina. Eu gostei pra caramba. Eu acho que a gente saiu super bem, né, Felipe? Para ficar o resultado tá aí. Se liga no resultado. Olha esse take. Eu amo o chão. Eu amo o chão. Eu set o pace quando eu vou correr. Eu sempre vou fazer o que eu vou. Eu sempre vou dar 100. Não precisa de banco. Eu não tenho um banco. Eu vou jogar o jogo. E demais depois desse take. Então, o resultado deu bom, com certeza. O cliente vai gostar do resultado. E o mais importante, eles vão vender mais com esse trabalho. A gente sempre fala, se o nosso cliente não vender mais, depois o nosso trampo, deu ruim. Nosso trabalho não fez sentido, né? Não fez sentido. Muita gente pergunta essas coisas pra gente, mas pra gente responder assim mais, um pouco mais rápido, vai lá no Instagram que é mais fácil. Por isso que eu falei do Instagram. Mas complementando o que eu ia falar, se já se eu coloquei sobre food porn. Fazer food porn de um chocolate, de um doce com caramelo. Cara, é até mais fácil. Agora, eu vou fazer um food porn, por exemplo, de um sarapatel. Fazer um food porn de um... Eu não sei nem como é um sarapatel. Então, é isso. A gente tem algumas técnicas que com certeza a gente pode ajudar vocês através de dicas. Então, é isso. Espero que vocês tenham cortado. Muito obrigado. Tamo juntar. Espero que vocês tenham cortado. Cortado o quê? Tchau. Tchau.